Oi pessoal, reciclagem culinária Betinha. Gente, nós vamos fazer um trabalho, eu tô com dificuldade pra falar que eu tô com um ponto na boca, tá? Eu fiz uma cirurgia, eu tô sempre pisando e deixando aí pra vocês, pra não perguntar, nossa, o que que tá acontecendo? É que eu tô com pontos na boca. Muito bem, eu vou usar essa peça, tá? Ela foi feito um trabalho nela, eu vou pintar, tá? Já há muito tempo foi feito esse trabalho, tá? Forrado com... Depois eu falo pra vocês, agora me fugiu da mente. Acontece, nós vamos pintar primeiramente com o branco, tá? Então, vamos lá. Pra tampar tudo isso daqui, nós vamos passar o branco e depois esse chama camurça queimado, tá? Tem um negocinho aqui que não tá querendo soltar. Juta, juta, tá? Compre-se por metro, tá bom, gente? Juta. Eu tô fazendo confusão porque eu trabalho muito com sisal, tá? Juta. Pode vir aqui do lado, pintar, tá? A lateral. Aqui fica assim, tá? Pronto. É isso. Tá bom? Aqui você vai passando aqui, que essa tinta solta fácil da mão. Você limpa aqui o restante e pintou. Foi, tá? Tá, tem aqui ainda, peraí. E aí E aí Agora vai pra secagem. Reciclagem culinária abertinha já volta. Reciclagem culinária, Betinha voltando. Agora nós vamos passar sobre o branco que secou, nós vamos passar, chama camurça queimado, tá? É assim, ó. Eu não quero muito escuro, então eu ponho um pouquinho do branco, tá? Essa minha tinta tá meia dura, eu preciso pôr um pouquinho de água nela. Quando é assim, põe um pouquinho de água, tá? Aí ela desliza bem, ó. Quando eu falo pouquinho é pouquinho, tá gente? Isso aqui é coisa de pincel, tá? Tá? Cerdas de pincel. Só tirar. Tá ficando assim. Aí você vem aqui e faz isso. Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E prensa Tá bom? Prensa ele Eu estou fazendo aqui É uma ideia Uma ideia legal Esse aqui é um stencil E nós vamos colocar aqui Assim, ó Tá? Ó Assim Eu vou ter que pintar aqui Tá? Tá usando muito esses quadrinhos agora Tá? Tá usando bastante mesmo Esses quadros Então eu tô colocando aqui pra vocês verem, tá? Posso usar, é... Pituar, você pode usar a buchinha, tá bom? Eu tô usando essa cor verde Aí você vem... Eu tô com um paninho mais aqui Mais assim preparado pra esse tipo de coisa Deixa ele aqui, ó Aí você vem aqui Acerta ele E aí E aí Assim, ó Aí você vem Acerta o seu stencil E vem girando Assim, ó Dentro da margem do desenho, tá? Senão tem que passar uma tintinha depois Vou te fazerétais E aí, tira. Vai ficando assim, ó. Tá? Aí, você vem aqui com o estêncil e coloca ele deitadinho aqui, assim, ó. Assim. Assim. Segura. Tá? É... Vem com uma cor um pouquinho mais clara. Mistura, mas com uma cor um pouquinho mais clara, tá? Diferente. Segura o estêncil. Segura o estêncil. Olha, gente. Isso aqui é um quadrinho pra você colocar na cozinha, no hall, em algum lugar, tá? Aí, propriamente no lavabo ou na saída do lavabo, tá? Aí, você vem aqui... Aqui, ó. Deixa eu ver um lugar aqui pra ela. Deixa eu ver um lugar aqui, ó. Tá? Então... É isso aí? Eu vou aqui... É isso aí? É isso aí? Tá? É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Vou pôr ela saindo daqui, tá, gente? Ó. Lava o pincel e seca. Pra não ficar a mesma cor lá, tá? Aí você vem com esse daqui. Mais sujinho, tá? Começa daqui. Fica assim. Assim. Aí a gente vem e coloca outra aqui. Vem aqui, reforça, bate, bate aqui e faz. Pronto. É isso aqui. É lavar e vem com um pincel um pouquinho mais fino. Um pincel fino, pega o verde e termina aqui, ó. Faz assim, tá? Reforça um pouquinho. Encontra eles aqui, ó. Só encontrar. Pega no escuro e encontra aqui, ó. Tá bom? Então, aqui, nesse meu olhinho aqui, vem aqui e trabalha um pouquinho do verde. Assim. Tá? Você pode deixar assim, ó. E pode pôr mais um detalhe aqui. E aqui, nós vamos fazer umas faixas azul aqui, tá? Vem pra cá, assim. Assim. Aí, vem aqui, segura. Pera aí. Aqui. Segura. E puxa. Só mais, reforçar mais um pouquinho. Pronto. Com um desse aqui, ó. E aqui pode escrever alguma coisa. Então, eu vou pôr aqui. Tá bom? Eu já volto. Nesse caso, a culinária Betinha já volta. Pronto. Aqui é rome. Tá? Ó. Então, eu vou pôr aqui. Aqui. Vou usar o preto e o grafite junto. Um pouquinho de cada um. Ó. Uma isquinha aqui. Deixa eu empurrar isso pra lá. Por aqui. E o preto. Mistura-se os dois. Bate. Segura aqui, ó. E faz isso. Um pouquinho mais do preto. Bate aqui. E tira. Assim. Tá? Aí, pode ser love. Pera aí. Pronto. Coloquei o love aqui. E estou colocando em cima, tá? Pra deixar bem forte. Tire. Ó. Tá? Agora, vamos pôr em português aqui. Fé. Essa palavrinha aqui, ó. Essa. C Yep. Se. Então, vamos lá. E umas borboletas aqui, eu vou pôr, tá? Vou trocar a cor, vou lavar o pincel. Essa parte você pode fazer com papelão, tá? Em capa, o papelão, pinta de branco, deixa secar e passa uma mão mais assim, pele. Chama pele esse aqui, tá? Bom, vou usar borboletinha agora. Vou pôr... Diferente aqui, tá? Deixa eu pôr um aqui, porque tá secando lá. Vou pôr um azul aqui. Diferenciar, tá, gente? Aqui, ó. Ó. Agora, vou pôr laranja. Eu limpo o pincel e coloco outra cor. Deixa eu pôr! Outra cor, limpa o pincel com essas aqui ó, verdinha. E agora eu vou colocar uma flor aqui, tá? E agora eu vou colocar uma flor aqui, tá? E agora eu vou colocar uma flor aqui, tá? Um pouquinho de branco, tá gente? Um pouquinho do branco. E agora eu vou colocar uma flor aqui. E agora eu vou colocar uma flor aqui, tá? Só pra dar um toquezinho, tá gente? Aí vem com o rosinha. E agora eu vou colocar uma flor aqui. Vem aqui e faz isso aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês, tá? E agora eu vou colocar uma flor aqui. Vai ficar assim. Tá? Tá bom? Aí você vem e põe um ganchinho aqui e deixa na sua parede. Tá bom? O lado de fora, perto das suculentas, tá? Home, é isso, gente. Com o estêncil, isso é baratinho, tá? Com o estêncil você faz isso daqui, tá bom? É mais um trabalho da reciclagem culinária. Betinha, Betinha, eu mostrei pra vocês o pote, né? Deixa eu pegar pra vocês verem. Esse foi um outro trabalho que eu passei pra vocês, tá? Ó, legal? Então, tá ok. É isso aí, gente. E esse é um quadrinho pra dependurar, tá bom? É mais um trabalho da reciclagem culinária, Betinha. Tchau, gente. Tudo de bom. Muito obrigada. Tchau, gente.